E agora eu tô de volta Foda-se, seu rap aqui é rap que incomoda Se gerou como sempre com atitude na palavra Coito o dedinho na minha rima com a métrica doçada Com o fogo na parada, tô chegando pra começar E não tem nem a morada que possa vir me entregar Vou fazendo do meu jeito, tô ligado que ela assina Complementar o barilho e vem comigo, não E da fim da minha quadrilha, que aqui fez meu ideia No estúdio bombado, tô fazendo o novo nó de faridão E do conflito é que eu ainda tenho foco De jeito que tá no mim De jeito que tá no mim De jeito que tá no meu jeito, não tem uma batalha no meio do inimigo Tudo que passa já vira um motivo e ativa esses tempos Ficou cansado dessa porra Fiz toda a palação e vou mostrar que aqui no rap Que eu faço revolução É o povo abrindo correnteiro e realizante Então segura, pode vir de instante E marcar meu nome na história Rascunhei a minha vida no caderno e sei que é fogo então Foda-se, seu rap aqui, agora eu tô de volta Foda-se, seu rap aqui, agora eu tô de volta Foda-se, seu rap, que é rap, que comenta Dirigendo na baixada Enxito tudo, desculpa Na batida, que é rap de verdade Fiz modinha, verdade Eu tô polêmico E faço o que eu quero dentro de toda a forma Tô mostrando meu sucesso Fofor ele go E faço o que eu quero dentro de toda a forma Tô mostrando meu sucesso Fofor ele go E faço o que eu quero dentro de toda a forma Tô mostrando meu sucesso Fofor ele go E faço o que eu quero dentro de toda a forma Só que eles já não falam e eu não posso me calar Tenho o próprio opinião e minha forma de pensar Vou fazer do de um jeito Transformando a sua mente Que fique choque Quanto eu que represento Se bobar em quebra no coração Eu tô primeiro Posso expor a nossa canção No favor No favor eu vou seguir até o fim Então seja como eu for Peraí, eu já me lembro Ganhei as coisas Mudei em som do dia Me lembrou a dinastia Só que isso tem uma conta Tô ligado Eu tô de volta Porque onde o diabo fecha Deus abençoe o meu sucesso Deus abençoe o meu sucesso Hoje o diabo encaixa Deus abençoe o meu sucesso Então foda-se o seu hype Que agora eu tô de volta Foda-se que é o rapper que é rap de tomada Ligeiro na baixada Que me costrua e liga as minas Fugindo na batida Que é rap de verdade Que eu corto em abertura E faço o que eu quero Tô tendo o meu sucesso Eu tô porendo gol E faço o que eu quero E faço o que eu quero Eu tô porendo gol E faço o que eu quero dentro de toda a forma Eu tô porendo gol E faço o que eu quero dentro de toda a forma Eu tô porendo gol Eu tô porendo gol É isso aí